Gostou da minha dança? Então se prepara porque você vai ver hoje, meu consagrado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje estou trazendo para vocês aqui mais um mod de Friday Night Funkin', desta vez enfrentando aí um gato bem mitrucuta chamado K. Pois é, assim como muitos mods de Friday Night Funkin' que a gente traz aqui no canal, eu não tenho absolutamente nenhuma ideia de quem se trata esse protagonista. Eu sei que esse mod é extremamente bem feito, bem divertido, cheio de referências e eu estou muito curioso para ver o que a gente vai enfrentar hoje. Antes de partirmos para a gameplay, não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo para fortalecer o trabalho que a gente faz aqui no canal, porque afinal de contas são vídeos todos os dias aqui de Friday Night Funkin', tá? E se inscreve no canal também para você não ficar de fora de nenhuma novidade. Não se esqueça também que fazemos lives na Twitch de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, tá? Então não fica de fora, segue a gente aqui na descrição e fica por dentro de todas as novidades. E também, se você ainda não conhece a loja do canal e os produtos maravilhosos e exclusivos que eu tenho para oferecer para vocês, o link também está aqui na descrição. Vai dar uma olhada porque tem umas estampas muito legais, inclusive uma que está para chegar aí de Friday Night Funk, ó, linda de morrer. Então sem mais delongas, meus queridos e minhas queridas, vamos partir direto para o que interessa. Ah, moleque, estamos aqui na tela de título. Como vocês podem ver, exatamente a mesma tela de título aí do jogo original, tá ligado? Então, não tem muito o que observar aqui, vamos partir direto para o... Peraí, o efeito sonoro foi diferente ou foi impressão minha? Ah, olha só, já temos algumas diferenças bem interessantes aqui, né? Dá para a gente ver o nosso oponente da vez aí, que é o Cap, tá ligado? Que é aquele gatinho mitrucuta que está ali do lado direito da tela. Você está se perguntando o que é mitrucuta? Eu não faço ideia, é o evento de palavras, é essa dinâmica que a gente tem aqui no canal, tá ligado? E ali do lado, estamos vendo aqui que tem uma TV, uma espécie de televisão ali, um Playstation 1, não sei, tá ligado? Com uma namorada em cima do rádio e um cara com um galo na cabeça, boyfriend. É para ser o boyfriend isso aí, velho? Tomou uma pancada na cabeça? Não sei, mas eu sei que eu adorei o design desse Cap aqui, tá ligado? Que é o antagonista da vez aqui. Bom, aparentemente só temos duas músicas aqui nessa semana adicionadas, tá? Mas parecem ser músicas muito bem feitas e muito bem designadas, tá? Inclusive os gráficos, os créditos e tudo mais aqui embaixo, vocês podem conferir aí no menu principal, tá ligado? Donny by Paper Kit e Mr. Game & Watch Flat Zone são propriedades na Nintendo, tá ligado? Então já dá para ver que a gente vai ter essas referências. Será que isso aí na tela é um Game & Watch? Parece um Game & Watch da... Ou não, não sei, eu não faço ideia. Bom, vamos partir tudo para o Story Mode. Ah, o efeito sonoro é diferente, assim, ó. Uau, uau, uau. Que da hora, velho. Bom, infelizmente só temos... Na verdade... Tem mais uma paradinha aqui embaixo que eu não estava esperando, tá ligado? Please nerf up. Flat Zone... Eu achei que eram só duas músicas, foi bem de surpresa. Olha só que legal, velho. Bom, dá para a gente ver que a namorada e o namorado estão namorando, né? A namorada bem mais alto que o namorado, que é um anão. É um anão do Game of Thrones, tá ligado? Bom, vou aqui no hard, não sei se vai ser muito difícil. Mas temos duas músicas aqui, Walkie e Beethoven. Beethoven, né? É um trocadilho aí com Beethoven e com beat de batida, né? Então, vamos ver do que se trata o cap e depois eu quero ver o que tem na outra semana, né? Um bônus para a gente, olha que legal. É, por essa eu não esperava. Minha primeira vez jogando esse mod aqui. Ih, vamos lá. Yo, faz tempo que eu não te vejo! Olha, dá para ver que eles estão num fliperama. Cara, que saudade que eu tenho desses fliperamas. Vocês não fazem ideia. Eu amo fliperama, tá ligado? É aquele monte de arcade um do lado do outro. Coisa da cega, coisa de corrida, coisa de moto, coisa de jogo, coisa de futebol até, tá ligado? Eu acho do caralho. E parece que a gente está num lugar desse. Cara, eu estou reconhecendo aquela máscara ali atrás do lado direito, velho. Aquela máscara ali atrás... Tinha um jogo em flash... Puta, eu não vou me lembrar. Se alguém puder me lembrar aí embaixo nos comentários, por favor, me lembre. Tinha um jogo em flash que era tipo um maluco que parecia o Incrível Hulk. Parecia o cara do Splatterhouse, o maluco todo bombado roxo com uma máscara. Que ficava batendo, era tipo um beat'em up. Eu acho que é desse jogo essa máscara, eu tenho quase certeza, velho. Mas enfim, ali em cima tem o Catmary e o Pac-Man do lado. E foda-se. Bom, vamos ver aqui. Levando a sua nova namorada no encontro. Legal, ele atrás o... O Daddy ali num fliperama penball. Entendi a trocadilha. Yeah, o que que tem? Ela tá muito não na sua, bro. Tipo, é muita areia pro seu caminhãozinho, tá ligado? É o que ele tá falando. Vai se fuder, você é um gato. Oxe, vai pedir leite, sabe daqui, velho. Ela é perfeita pra alguém como eu. Tá se achando, maluco, né? Me mostra o que você... Caralho! Caralho! Sério? Vai ser assim? Faço assim, namorada? O maluco troca meia dúzia de palavras já. Ah, então me mostra o que você tem. Se você for melhor, eu quero você. Ah! Porra, namorada. Pô, dá o cú, mas não dá dessas, né? Meu Deus do céu, velho. Vamos lá. Vamos ver a primeira música, então. Ó, já gostei. Tem um morango no teto, é um morango. Ah, legal! Ele tá numa máquina de dança, velho. O cara, agora que eu percebi. Ele tá numa máquina de dance, dance revolution. Que massa, velho. Vamos lá. Caralho! Ele canta dançando. Ah, aí já humilhou. Ó, desculpa, namorada. Eu adoro você, mas não tem como enfrentar isso aqui, tá ligado? Olha a linguinha desse gato. Não dá pra enfrentar isso, não, velho. Já desiste aqui, tá ligado? Foda-se. Eu não tenho tapete de dança. Eu não danço, dance, dance revolution, tá ligado? Ó. O maluco mandando passinho monstro. Agora, imagina a possibilidade. Você jogar isso aqui num tapete de dança, tá ligado? Imagina você jogar Friday Night Funk num tapete de dança. Canta White no tapete de dança pra você ver se você não vai morrer em 0.5 segundos, tá ligado? Tá ligado? Uh! Combei! Ó. Pô, muda a hora a música, velho. Tem uma vela ali atrás. Provavelmente é uma mensagem subliminar falando que esse gato tá de vela no rolê. Se bem que eu posso virar a vela aqui, tá ligado? Ó, tem umas garras ali atrás. Tem um marqueito cheio de sangue. Eu não entendi qual é daquela lá. Uh! Ai, caralho. Não sabia que eu vim em nota. Pera aí. Essa aqui eu posso... Eu acho que eu posso ficar massacrando as teclas, mas eu não vou massacrar porque... Porque a música tá bem satisfatória, tá bem gostosa. Ó! Esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei. Caralho, música muito boa. Uh! Ah, nossa, errei na última nota. Na última nota, velho. Como foi lindo. Foi perfeito. Vamos lá. Tô jogando tanto Friday Night Funk que minha cabeça já decorou a posição dos dedos aqui, tá ligado? Tá louco o bagulho. Ó. Cara, eu adorei essa música. É muito boa. Tem uma vibe mais eletrônica. Eu adoro música assim, como vocês já devem ter percebido, né? Combei tudo pra... Nossa, estralei tudo errado. Pra massacrar esse gato escroto, velho. Vai lá pedir leite. Vai lá derrubar as coisas da mesa, vai. Vai. Tchau. Vaza. Nada mal. É, isso foi uma palavra de incentivo só. Porque caso vocês não tenham percebido, o maluco quase deu um pau na gente. Dançando num tapete de dança. Isso aqui não tem muito o que fazer, né, gente? Desculpa aí. Viu o que eu te falei? Isso literalmente não significa... Mano, eu ganhei a batalha. Eu ganhei a batalha. Você se fudeu, velho. Você tá falando o quê? Tudo bem. Vamos acabar com isso. Bilibop. Lógico que não pode faltar, né? Vamos lá. Segunda música. Saideira, vai. Regaça. Mano, achei... Caralho. Combinho, velho. Vamos lá. Ah, achei que era eu, pô. Pode dançar à vontade. Tá bonito de ver. Ó. Pega a visão. Pega o happy god aqui, meu consagrado. Pega. Pum. Toma. Namorado tá só curtindo a vibe. Tá só pensando. Ele ou ele? Ele ou ele? Ele ou ele? A mexer na cabeça pra decidir quem que é. Tá ligado? É aleatório. Nossa, fodeu, né? É, fodeu. Agora fodeu. Tomei no cu. Tomei no cu grandão, velho. Nossa senhora. Tava bom demais pra ser verdade. Caralho. Sério que eu vou ter que massacrar? Eu vou massacrar. Pronto. Parei de massacrar. Massacrei por um segundo só pra salvar. Ai. Caralho. Meu Deus. Tá muito... Tá muito inesperado essas notas. É. Vai lá, vai lá. Nossa senhora. Caralho. Ai, agora... Agora fodeu, né? Dança... Eu duvido que alguém dança assim na vida real nas máquinas. Se bem que tem, né? Com certeza tem. Nossa, eu nem sei o que eu tô apertando mais. Tem um Nintendo Switch ali atrás no poster, velho. Eu tô tentando identificar os bagulhos, tá ligado? Ó. Pega, 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 pega. Tem uma esmeralda do caos no teto. Agora que eu me parei. Eu fico vendo os detalhes enquanto o cara fica mandando... Mandando a dancinha da Discord, velho. Caralho. Ui! A dueto. Virou a dueto. Vamos duetar com o tapete de dança. Boa. Ganhamos. Ganhamos. Se fodeu. Vaza. Toca o seu rolê. Vai jogar a Fliperama da Sega, tá ligado? Some daqui, velho. Bom, essa foi a semana do Cap, tá ligado? Infelizmente, bem curtinha. Mas tem essa parada aqui. O que é esse GW? God of War? Não sei. Eu tô brincando. É Game Watch, tá ligado? Mas eu não sei se essa semana tem alguma coisa a ver com o outro. Parece que tem um Game Watch jogado. Pra quem não sabe o que é Game Watch, é basicamente aqueles consoles de... Console de mão é foda, né? Tá ligado? Aqueles... Aqueles portáteis lá, tá ligado? Que, tipo, tinha até na época do McDonald's, que, tipo, você apertava... Tinha dois botões, aí você apertava, tipo, era todo toscão, tá ligado? Mas tem um charme bem legal, assim. Eu, pessoalmente, gosto bastante. Tipo, jogos do Sonic, do McDonald's, do Crash, tá ligado? Quem é da época sabe. Bom, vamos ver então essa aqui, que é Flat Zone. E vamos ver o que a gente pode esperar aqui, né? Vamos ver se tem alguma... Cara, é literalmente o Game Watch. Nossa Senhora, vamos ver. Que bonitinho, velho. Esse personagem, ele é do... Como é que se fala? É do... Ele tá no Smash Bros também, tem uma franquia da SEGA do Game Watch. Como já foi até colocado ali embaixo, né? Eu sou burro. Eu li lá no menu inicial do bagulho e não me toquei que era o Game Watch desse aí. O personagenzinho. Vamos lá. Vai, bônusinho, bônusinho. Caralho, ó. E as batidas é tudo de perfeito sonoro do Game Watch, tá ligado? Que da hora, mano. Adorei o fundinho também. Bem simples, mas bem criativo, tá ligado? Tem um charme muito bacana. Só que essa aqui não tem história. É só a música, aparentemente. É literalmente um bônus, tá ligado? Ó. Chuomba, chuomba. Ó. Namorado fazendo o cover dos sons aí, mano. Que da hora. Muito louco. Muito da hora, velho. Muito criativo esse aqui. Fudeu. Pegou a namorada. Só curtir na vaga. Ó, na moral. Isso aqui é muito... Eu acho esses mods muito bem desenhados, tá ligado? Especialmente a animação do Cap, velho. Tava muito bem feita aquela animação, mano. Bora. Não aponta essa arma pra mim, não. Não sei se é uma arma que ele tá apontando, tá ligado? Mas ele... Ele é bonitinho. Ele é fofo. Ó. Vai. Pum! Dei pau no Game Watch. Se fudeu. Vai lá, vai lá agora no Smash Bros. Lá jogar os caras pra fora da tela, seu otário. Se lascou, velho. Bom. Acho que foi isso, tá ligado? Deixa eu conferir. Porque normalmente tem uns remixes de música. Uns bugs diferentes. Mas aqui realmente só tem essas três mesmo. Legal. Bacana. Muito legal. Mano. Maravilhoso. Lindo demais, tá ligado? Como não podia deixar de ser. Mod padrão aqui pra vocês. Arregaçamos com o da baiana. Bom, senhoras e senhores. Essa foi a semana do Cap. Juntamente com a semana do Game Watch. Que honestamente me pegou de surpresa. Porque eu não sabia que ia ter, tá ligado? Tá ligado? Mas veredito final. Achei foda pra caralho. As músicas muito daoras. Eu adorei a vibe dele ficar dançando. E cantando ao mesmo tempo, tá ligado? Exceto que eu me senti meio, né? Meio humilhado. Mas enfim, tá valendo. O trabalho de arte é muito foda. As animações são sensacionais, tá ligado? As músicas então nem se fala. Achei do caralho. Esse mod tá aprovadíssimo. Achei pica pra cacete. A galera inclusive me pediu muito pra jogar isso aqui. Então está feito. Gostei muito desse mod. E eu aguardo pra ver mais trabalhos desse indivíduo também. Dito isso, meus consagrados. Eu vou me despedindo por aqui. Então se você ainda não deixou o like nesse vídeo, aproveita pra deixar agora aqui pra fortalecer o nosso trabalho. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre Friday Night Funk, meu consagrado. Dito isso, vou me despedindo aqui. A gente se vê no vídeo de amanhã, gente. Um beijo. Valeu, falou. Até mais e... Tchau! Tchau!